Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente, né? Estamos em um ambiente externo e nós vamos calcular velocidade média por meio de um duelo entre carrinho Nutella e carrinho raiz. E aí, qual é que você acha que vai chegar primeiro? Bom, como você sabe velocidade média, como que calcula velocidade média? Vamos escrever aqui no quadro da Giz. Velocidade média, ela é a razão entre a distância e o tempo. Olha aqui então, a razão entre a distância e o tempo. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar então aqui na rua, eu vou marcar um ponto inicial de onde eu vou sair e vou marcar um ponto final, que vai ser a minha chegada. E aí eu vou percorrer essa distância com os carrinhos, um de cada vez, e nós vamos marcar o tempo. E aí nós vamos dividir a distância pelo tempo e vamos encontrar a velocidade média. Lembrando que aqui nesse caso, como o trajeto que eu vou percorrer é curto, essa distância vai ser dada em metros e esse tempo vai ser dado em segundos. Logo, nós teremos como unidade de medida para a velocidade, nesse caso, metros por segundo. Nós vamos fazer a marcação da rua utilizando a trena que eu trouxe. Vamos colocar determinados metros aqui e depois nós vamos medir o tempo. Vamos lá então agora? Vou fazer uma meta para diminuir essa árvore, fazer uma mancão. Aqui vai ser o começo, o ponto inicial e agora eu vou ter que marcar quantos metros eu vou descer. Vou descer muito aqui né, porque eu medo de eu cair. Imagina eu cair gente, depois de poder gravar mais aula para vocês. Vamos lá, ajudar eu a marcar aqui agora. A trena tem três metros, vamos lá agora, marcando. Seis, seis, nove, nove, quarenta e cinco metros, veja. Quarenta e cinco metros, então aqui vai ser a chegada e aí nós vamos marcar o tempo, que eu vou gastar para percorrer 45 metros tem que colocar o capacete né gente por proteção deixar meu cabelinho assim mesmo que meu cabelinho tô gostando tanto do meu cabelinho assim ai um bonezinho para proteger do sol vamos lá então gente esse aqui é o Luizinho meu carrinho da Policar e o outro carrinho de rolimã que eu não coloquei nome nele ainda então vamos começar o duelo 45 metros lembre-se disso e vamos marcar o tempo agora vamos tô duro de descer e depois tem que subir tudo de novo ainda bem que são 45 metros né gente então tá tranquilo e agora vamos com o outro carrinho agora o carrinho raiz ai a vez dele agora e aí você já andou num desse conta aí para giz já deu aquela ralada no dedo assim no joelho caiu e aí e aí isso aqui é muito lento, o bota já ganhou já, só que isso aqui fica mais estável, agora vamos fazer os cálculos agora vai tirar o capacete porque vamos fazer os cálculos da velocidade média, você marcou bem aí né gente que para calcular a velocidade média nós devemos fazer a razão entre a distância e o tempo lembrando que distância e tempo são consideradas grandezas, tá bom? e lembrando também que a distância foi dada em metro, você lembra quantos metros tinha um percurso que eu fiz? e o tempo, então eu vou apagar aqui já, para a gente escrever certinho então o percurso aqui tinha 45 metros e vamos fazer primeiramente com o carrinho Nutella no carrinho Nutella nós fizemos no tempo de 14 segundos, então para calcular a velocidade média vou pôr aqui VM que é a velocidade média, vai ficar assim 45 metros dividido por 14 que é 14 segundos logo eu tenho que fazer a divisão agora de 45 por 14, vou ter que dar uma apagadinha aqui para a gente fazer a divisão então 45 por 14 vai ser 2 vezes 14, 2 vezes 14 são 28, 3 vezes 14 são 42, então dá 3 vezes, 3 vezes 14 são 42 e sobram 3 3 não dá para dividir 14 né, então o que eu vou fazer, vou transformar esse 3 inteiros em 30 décimos, colocando a vírgula agora 30 para 14 são 2 vezes, porque 2 vezes 14 é 28, 28 para 30 a diferença aqui vai sobrar 2 de resto já vou pôr o resto aqui, e nós vamos trabalhar apenas com uma casa decimal, para a gente só fazer o cálculo da velocidade então quero dizer o que esse resultado, quero dizer que a velocidade média do carrinho 1, que é esse daqui vai ser de 3,2 metros por segundo o que que significa isso, metros por segundo? significa que a cada 1 segundo o carrinho percorreu 3,2 metros, certo? então velocidade média do primeiro, agora vamos calcular a do segundo e agora do carrinho raiz, gente, então a velocidade média dele vai ser o que? vai ser a distância, vamos fazer de azul, que foi de 45 metros pelo tempo o carrinho azul, o carrinho azul, o carrinho de rolimã, ele desceu em 18 segundos então e a velocidade vai ser quanto? tenho que dividir agora, 45 por 18 bom, 45 por 18, 3 vezes 18 vai dar 54, porque eu já estou fazendo cálculo mental aqui então quero dizer que vai ser 2 vezes 18 2 vezes 18 são 36 de 36 para 45, essa diferença dá 9 ok, 9 não divide 18, então eu coloco a vírgula e coloco um 0 porque eu transformo esse 9 inteiros em 90 décimos agora aqui são 5, porque 5 vezes 18 dá 90, resto 0 então aqui temos uma divisão exata bom, então qual foi a velocidade média do segundo carrinho? ele foi de 2,5 metros por segundo significa o que? que a cada 1 segundo o carrinho percorreu 2,5 metros então quer dizer que o carrinho de rolimã, ele é lentinho, né gente? 2,5 a cada 1 segundo, o outro foi de 3,2 a cada 1 segundo pouquinho mais rápido o nosso carrinho Nutella e por estabilidade, gente, falando em estabilidade é claro que esse carrinho tem mais estabilidade, né? ele fica bem firminho no chão esse daqui, qualquer viradinha que você dá na direção ele já, né? dá aquela viradinha mas aqui a aula foi um pouquinho mais descontraída para você entender o cálculo de velocidade média na realidade então quem venceu o duelo? carrinho Luizinho, número 2 não, número 1, carrinho número 1, né? carrinho Luizinho e se você está perguntando a Giza mas aqui tem metros por segundo eu quero saber a velocidade em quilômetros por hora então eu vou deixar a indicação da aula para você que eu tenho a explicação detalhada de como faz a transformação de metros por segundo para quilômetros por hora então não deixe de assistir e conferir todos os detalhes ok? e se você gostou da aula da Giza de hoje, deixa aquele joinha não se esqueça, deixe nos comentários qual que você tinha postado carrinho Nutella ou carrinho Raí? e se você tem ideias de aulas que podem ser assim gravadas de formas distintas deixa aqui nos comentários também que conforme for, gente a Giza até pode gravar e eu vejo você na próxima então tchau!